Pilantrão médico, falsificado. Doutor, aquele supositório que o senhor me aplicou deve ser falsificado. Eu continuo com dor de garganta. Enfermeiro Negão, dobre a dose do paciente. Enfermeira Boazuda, você é nova aqui, não é? Então vamos lá para o almoxarifado que eu vou examiná-la imediatamente. Gostosa. Enfermeira Boazuda, você por acaso está tendo uma ereção? É claro, doutor. Eu também estou excitada. Droga, neste hospital até as enfermeiras Boazuda são falsificadas. Ah, gostoso. Doutor, por favor, o senhor tem que me arrumar um Viagra. Claro, claro, seu Zé Galo. Toma aí. Mas doutor, esse Viagra é falsificado? Só tem metade do comprimido? Meio comprimido já está bom. Você já tem a cabeça dura.